E hoje nós vamos te ensinar a fazer a famosa canjiquinha. É um prato típico mineiro que poucos goianos conhecem, mas que é super fácil de fazer. Quem vai ensinar a gente é a chefe Whitney, que está aqui comigo. Ela é formada em nutrição e também em gastronomia. Como é que você aprendeu a fazer esse prato, hein? Olha, eu aprendi esse prato com a minha mãe. São anos fazendo, desde pequenininha eu fazia. Então naquele tempo mais frio, naquele tempo mais quentinho, a gente faz ele com uma sopa. Faz parte da categoria de caldos e sopas. Seria a mesma coisa do caldo aqui de Goiás, só que a canjiquinha lá admira. Isso, um caldo mesmo. Ele é o prato principal, então ele é bem, às vezes, sofisticado, por depender das carnes nobres que você usa, mas também para todo mundo, então. E eu estou percebendo que é um prato forte, já que você é nutricionista, você vai falar isso com propriedade para a gente. Sim, ele é um prato que traz um pouco mais de sustância. Ele não, digamos que ele não é calórico, porque não usa tantas coisas fritas. Mas ele é um prato que se satisfaz sozinho, então você não precisa de acompanhamento, você não precisa de um arroz, de um feijão. Ele já é o prato principal, como se fosse um macarrão. Eu tenho certeza que o pessoal de casa já está curioso para saber os ingredientes. Então pega papel e caneta ou telefone celular, você que sabe, para anotar agora os ingredientes. Para a nossa receita de hoje serão necessários 100 gramas de canjiquinha ou quirera, uma cenoura em cubos, uma cebola branca em cubos, um tomate, uma linguiça tipo calabresa, 4 dentes de alho, 2 pimentas de cheiro, cheiro verde a gosto, sal, pimenta, cominho, pimenta calabresa a gosto e 500 gramas de costelinha suína. Olha aí, ingredientes anotados, agora a gente vai mostrar o passo a passo de como fazer a canjiquinha. Parece que é tudo na panela de pressão, não suja nem muita panela. Isso, essa receita é prática porque você vai usar uma panela só, que é a panela de pressão. Alguns têm medo, alguns têm receio de usar, mas a panela de pressão é muito tranquila de se usar. Você junta tudo nela, deixa ali e está pronto. E o que coloca primeiro? Vamos fazer então? Vamos mostrando ali, vem para cá. Vamos mostrar aqui que a primeira coisa é colocar esse fio de óleo aí. A gente vai colocar um fio de óleo para poder refogar as coisinhas. Então aqui tem um fio de óleo e vamos começar refogando a cebola. Esse cheirinho maravilhoso, né? Esse cheirinho de cebola, ele causa... Esse barulho desse refogado que todo mundo ama. E já vou juntar aqui agora o alho e a pimenta de cheiro. Todos já picadinhos e triturados. Deixa dar uma murchadinha por uns dois minutinhos. Você acaba picando isso ou coloca no liquidificador para ficar mais fácil, hein? Tudo na faca, mas você pode usar triturador, pode usar alificador, o que você quiser. O tamanho que você achar bom. O melhor é o quadradinho pequeno. Não precisa ser muito grande, porque como é um caldo, a gente não quer fazer tanto esforço para mastigar, né? Então a gente deixa em pedaços menorzinhos. E acaba se dissolvendo aí dentro da panela também. Isso, de acordo com o que vai cozinhando ele vai sumindo. Já vou juntar aqui agora o tomate. Que acaba dando também um caldo ali para dentro, por conta da água do tomate, né? Isso, o caldo do tomate. E a cenoura. Já vou juntar aqui também agora os temperos. Porque eu vou juntar os temperos agora. A gente junta os temperos agora para ele poder conseguir pegar o sabor. Eu estou vendo aqui que está bem separadinho. Um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino. Tem os outros também. Vai a gosto da pessoa. Vai a gosto, aqui é a gosto. Eu usei aqui uma pitadinha de cada um, mas vai a gosto. Você pode usar os temperos que quiser utilizar. Então você pode ficar à vontade nesse termo. Então vamos lá. Aqui eu gosto de usar essa misturinha. Já está ficando bonito aí dentro da panela, hein? E o cheiro. Essa mistura do tomate aí com a cenoura. Dando uma cor linda. Aí aqui agora eu já vou juntar a costelinha. Que foi fritada antes, né? Ela já foi frita e ela já está temperada. Então eu já fritei ela antes aqui, para a gente poder deixar o serviço mais fácil. Quanto tempo em média demora para poder fritar a costelinha? 10 a 15 minutos. E também é o ponto que a pessoa gosta? Se quiser mais... Eu gosto de deixar ela bem douradinha, para ela ficar bem bonita também na panela. Não ficar aquela... Ela é muito branca. E aqui eu utilizei somente água, não utilizei gordura. Porque a costelinha já tem uma gordura nela. Então acaba que eu usei só pingando água mesmo, igual a gente faz carne de panela. Então vamos lá. Vou juntar aqui a costelinha. E a calabresa. Ficou ainda mais colorido, hein? Ficou lindo, olha só. Vou adicionar aqui agora a colher de extrato de tomate. E por fim, a quirera ou a canjiquinha. Lembrando que o rendimento dela é muito alto. Então o pouquinho que você utilizar vai dar uma panela cheia. Ela vai inchar. Ela incha, ela vira um caldo bem grosso. E vamos completar com água. Tem que ser o dobro de água. Então eu vou colocar aqui. Um litro de água para cobrir. E vou vir com mais um litro de água para deixar o dobro de água para cozinhar. Fechou. Deixa cozinhar por quanto tempo? Dez minutinhos. Olha, como a gente está no mês das mulheres, eu quero aproveitar esse tempo que a gente tem, enquanto a nossa canjiquinha está cozinhando, para que você possa falar para a gente dessa história, né? Hoje você é empreendedora, faz marmitas e vende. E vai até a casa das pessoas também, né? Como é que surgiu essa ideia? Olha, essa ideia veio durante a pandemia. A gente teve que ficar recluso, né? Então acaba que eu fui vendo na internet as ideias, o pessoal fazendo esse trabalho em outros estados. E trouxe isso para cá. Então as marmitas congeladas, eu tive uma procura muito grande. Um amigo uma vez pediu para me fazer para ele. E acabou que isso foi passando de boca em boca, boca em boca, quando viu, eu estava fazendo marmitas para um monte de gente. E ia até a casa do cliente também. Foi uma outra pessoa que pediu para eu ir até lá fazer as marmitas. Funcionou e comecei a vender esse serviço também. Então foi tudo questão de oportunidade. E você tem um estilo próprio, cozinha qualquer coisa? Ou tem uma preferência para um estilo goiano, mineiro? Eu tenho a preferência pelo estilo caseiro, a comida brasileira. Eu falo cozinha brasileira, a comida caseira. Ali com um toque de sofisticação, mas mais nessa questão mais caseira. Comida com caldo, massas, mas mesmo assim tudo focado em ingredientes brasileiros. E como é que você vê hoje essa inserção das mulheres dentro do empreendedorismo? Você mesma é um grande exemplo. Isso. Hoje a gente tem essa liberdade, o empreendedorismo ele traz para a gente essa liberdade de você fazer o que você quiser, no horário que você quiser. Você estabelecer seus horários. Uma coisa também que me ajudou bastante nessa questão de ser empreendedora. Como eu fazia faculdade, então eu podia fazer a faculdade e trabalhar nos meus horários, nos dias que eu estava disponível. Então esse empreendedorismo traz isso para nós mulheres, né? Que às vezes tem que estar ali cuidando de casa, cuidando do filho, fazendo outras coisas, né? Eu queria que você pudesse deixar então essa mensagem para as mulheres que estão agora, com certeza, se sentindo inspiradas por você. Mulheres, façam. Independente do seu medo, enfrente ele e façam. Então, às vezes vai dar errado ali no início, mas não desista, continue que uma hora vai dar certo. Parabéns, viu? Olha, eu acho que já deu tempo. Vamos lá ver se está tudo pronto? Vamos lá, que deve estar pronto. Olha, eu estou vendo que já está pronto e agora são os ingredientes finais, né? Isso, agora que ela já está cozida, vocês podem notar que ela secou e ficou bem grossa, né? E aí a gente vai adicionar a cebolinha. E ela coloca no final por que exatamente, hein? Para preservar a cor da cebolinha e para preservar o sabor, ela fica com um sabor mais gostoso. Quando a gente coloca para cozinhar junto, elas murcham, ficam com aquela cor meio sumida, né? Meio morta. E a questão de sabor e da cor mesmo. Deixa eu misturar aqui, ó. Já dá outra aparência, tá vendo? É, a cor fica... Com a cor verde viva, ó. Verde viva. E está pronto o nosso prato. Vamos servir, ligar e servir a panela. Olha, o prato já está pronto aqui. A Whitney vai experimentar junto comigo, mas só pelo cheiro já está dando água na boca. E também o prato fica muito bonito, né? E demora aí cerca de 20 minutos, rapidinho para ser feito. É muito rápido, muito prático. Não suja tanta louça assim. Então, assim, façam na casa de vocês para vocês experimentarem. Ó, o ingrediente está aí. Vamos experimentar, então? Vamos lá? Vamos ver como é que está? Sensacional, muito bom, hein? Eu percebo aqui o cheiro e também, claro, o gosto da salsinha e da cebolinha. Elas ficam muito presentes aqui, né? Isso, todos os temperos, eles ficam bem apurados. Então, como é um cozido com uma bolsa de milho, acaba que os temperos se sobressaram. Ó, se você também ficou com água na boca, eu já experimentei aqui e quer fazer em casa, é só fazer e depois você pode mandar aqui para a gente também. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.